E aí Sabe, então, dentro do esporte, você tem um contato com todo mundo, todo mundo. Então eu lido com um milionário, eu lido com um maloqueiro, eu lido com um gay, eu lido com uma pessoa, sabe, que é totalmente indisciplinada. E você vai tendo, e através dessa troca, dessa convivência, você vai aprendendo e formando a sua personalidade baseada no que cada um tem. Ô Ninjá, e assim... É muito louco, mano. É muito louco. E assim, não sei, quantos anos você tem? Eu agora tô com 730. Sou um vampirãozinho. Só de experiência. O quê? E eu sou Benjamin Button. Olha lá, hein, gente. Se tiver... Benjamin Button. Mais jovem, mais sensacional, mais espetacular. Eu tô com 42. Eu também quero viver, eu quero pegar essa fórmula aí do esporte que vive 700 anos. Venha. Eu tenho 37, eu acho que você é mais novo que eu. Não, eu tenho 42. 42? Bom, tamo próximos. Tamo. Olha, eu cresci jogando futebol na rua, eu cresci jogando basquete, apesar que não era muito bom, mas jogava. Ou seja, o que eu quero dizer? Quando a gente era criança, a gente andava de bicicleta, a gente jogava taco na rua. Lembra do taco que a gente rebateia na rua? Pô, se lembra. Eu sou o tricampeão universal de taco. É, cara, porra. E, pô, a gente cresceu na rua fazendo esporte. Hoje em dia, a criançada tá muito no game, tá muito no computador. O que você acha que tá acontecendo, e fazendo até um comparativo entre a velha geração e a nova geração que tá aparecendo? É, porque nós somos muito privilegiados, né? André, você tá aqui, a Carol tá aqui também. Porque, assim, o que eu falo pra galera, nós pegamos o melhor dos dois mundos, cara. A gente pegou o mundo sem essa tecnologia e com a tecnologia. O melhor dos dois mundos, essa convivência de rua, essa parada, nossa, aquela coisa. Pra você conhecer uma menina, você tinha... Nossa senhora, você tinha que ser muito valente. Tinha que mandar cartinha na escola. Você tinha que ir lá. E quando você fazia uma ligação, era um telefone só na casa pra todo mundo. E você ligava e rezava pro pai dela não atender. É igual o Instagram. Pô, você é louco. Você já sabe quem é a menina antes de você... No directzinho. A mãe escutava na linha, lembra? Que a mãe escutava na linha a conversa dos filhos. Então, assim, você tinha que se virar. Então, assim, os pais não sabiam onde estavam os filhos. Você saia de casa. Mãe, tô na rua. Você tá literalmente na rua. Então, assim, a gente teve essa criação. E hoje, comparando com essa geração, eu vou te falar, André. Hoje eu tô... Eu agradeço a Deus, porque agora nós temos um trabalho. Sim. Que é fazer esporte pra galera. Sim. Mostrar pra galera a importância dessa parada. Porque quando eu fui pros Estados Unidos, eu conheci tudo aquilo. Mas eu já fui criado no esporte aqui no Brasil. Sabe? Não me entenda errado. Tem muita gente que dedicou e dedica a vida pro esporte e faz um trabalho espetacular. Sim, com certeza. Sabe? Eu sou fruto de um deles, né? Eu passei na mão de muita gente espetacular em vários esportes. Porque eu pratiquei muito esporte. Meus pais foram muito inteligentes nessa parte. Porque é o que eu falo. Gente ocupada não tem tempo de fazer merda. Concordo. Você tá ocupado. É verdade. Você vai fazer... É aquela velha frase, né? Cabeça vazia, oficina do diabo. Completamente. E quando você tá no esporte, você tá praticando. Porque isso, sabe? Imagina. Eu ponho esse contexto. Agora a gente tá falando do jovem, mas ele serve pra todos. Né? Mas o jovem... Aí você acabou, você saiu da aula. Eu tenho treino. E no esporte, é essa parte que é assim, ó. Eu gosto de usar essas comparações pro pessoal entender. Ainda mais quando a gente tá conversando com um público diferente. Então, vamos lá. Você pega um delinquente. Um cara que não respeita absolutamente nada. Uma menina que não tá nem aí pra nada. Você coloca ela dentro do esporte? Vamos ao basquete como referência, né? Mas isso serve pro esporte. Mas o basquete, pra puxar sardinha sempre pro nosso lado, porque é maravilhoso e o pessoal não vai se arrepender. Bola fora é fora. Sim. Sexta é sexta. Então, querendo ou não, inconscientemente, essa pessoa já começou a seguir regras. Ela já começou a se enquadrar. Sim. Inconscientemente. E essas coisas que o esporte começa a fazer pras pessoas. Um grande exemplo que eu uso, e isso a gente vai ver cada vez mais. Claro que hoje a gente teve a pandemia, que mudou o planeta inteiro e tudo mais. Mas eu gosto sempre de usar o exemplo da água. Eu pego a água e eu faço o seguinte. Vamos dizer que a gente tem essa garrafa aqui pra todos nós. E a gente tá jogando na quadra, tá no sol. Tá daquele jeito. Verãozão brasileiro pegando fogo e nós estamos jogando. Nossa, temos isso. Se eu pegar essa água agora, fizer assim, André, olha aqui. Quer um gole aí? Você vai falar o quê? Não quero, obrigado. Não quero. Obrigado. Espera a gente tá correndo dez minutos embaixo do sol. Um absurdo, aquele calor. E aí é onde eu falo que vira um cálice sagrado. Você esquece todos esses seus tipos de preconceito. Tudo que você tá passando. E aí o preto passa pro branco, que passa pro rico, que passa pro pobre, que passa pro gay. E todo mundo, você começa ali aprendendo já a dividir. E de cara, vamos dizer, sempre tem e sempre terá personalidades diferentes, graças a Deus. Um moleque que vai beber isso aqui tudo. E foda-se, e foda-se, André, tô nem aí pro caralho, vocês se viram. Então, ali, quando você tem um educador, um cara bacana, um cara zica, comandando a parada, eu já identifiquei uma característica que a gente precisa trabalhar nele. Ele é egoísta. Pra caramba.